E da imagem da moça, olha outro caso que nós temos aqui pra você. Ah não, o caso da moça não, do moço, né? Do pai de família. No dia 30 de dezembro, o motorista de aplicativo Roger, seu de casa pra ele trabalhar, foi abordado por bandidos, como não tinha dinheiro, foi forçado, perdão, a enviar mensagem de áudio pedindo dinheiro para os amigos. Enquanto monitorava o telefone dele, os criminosos viram fotos de crianças, pensaram que ele fosse um pedófilo, resolveram agir por conta própria. Na verdade as fotos eram dos filhos, ele tem cinco. Os bandidos viram as fotos e falaram, pedófilo, vão matar, vão matar, tribunal do crime. Mataram o trabalhador. A reportagem te conta tudo, vai. Por que vocês mataram? A confissão que acabou com qualquer esperança da família. Quem passou a faca nele? Eu com dois. Um matagal no extremo sul de São Paulo, quase limite com a cidade de Itanhaém. Foi onde a polícia encontrou o corpo do motorista enterrado em uma cova rasa. Se não fosse a indicação dos autores, ia ser difícil achar o corpo. Então foi uma coisa bem premeditada essa parte de ocultação do cadáver. Roger Ferreira da Silva, de 35 anos, estava desaparecido desde o último dia 30. Ele sumiu enquanto trabalhava. Roger era motorista de aplicativo e foi sequestrado por três criminosos que se passaram por passageiros. Começou num roubo, do roubo passou por uma extorsão mediante sequestro, para a vítima ser liberada. Eles pediram para a vítima solicitar dinheiro. Manda aí para mim 300 reais pelo Pix, por favor, que aí de manhã eu consigo o dinheiro de volta para você. Roger sempre foi um homem religioso e de muita fé. Também era um trabalhador incansável. Dos cinco filhos, ele criava quatro deles sozinho. É um paizão. Todo mundo que conhece ele não tem nada para falar do meu filho. Um paizão, um amigão. Ele está... Ele está todo... Se você precisar dele, se ele puder ajudar, ele ajuda. Não é porque é meu filho não, mas é um paizão inteiro. O motorista se esforçava para que nada faltasse às crianças, com idades entre 3 e 16 anos. Roger era formado em TI, tecnologia da informação, e trabalhava com informática até perder o emprego durante a pandemia. Mas enquanto ainda estava na empresa, ele já fazia um outro serviço, como motorista de aplicativo. Tudo para garantir o sustento e o bem-estar dos filhos. Desempregado, Roger passou a investir ainda mais nas corridas pelo aplicativo. E rodava 12 horas por dia, levando passageiros. Dois dias antes do Réveillon, ele saiu de casa em Diadema, na Grande São Paulo, preparado para mais uma longa jornada ao volante. Mas que se tornou um pesadelo para o motorista e para a família. Dona Idalina foi uma das últimas pessoas a falar com o filho pelo telefone naquele dia. Foi no meio da tarde e Roger parecia normal. Como a gente ia fazer uma ceia lá em casa, na vez do ano novo, aí ele falou assim, mãe, eu vou trabalhar. Mas aí, ele falou, tinha tempo que ele ia me dar umas coisas para fazer uma salada lá em casa, né? Aí eu falei assim, Roger, eu não estou conseguindo falar com a Isabela, que é a filha dele, né? Então, aí você liga. Aí ele ligou e falou assim, mãe, a Isabela já está indo levar. E eu, aí, só eu, falei com ele, só dia 30. A partir das 11 horas da noite, Roger passou a enviar mensagens de áudio a pelo menos 4 pessoas próximas. E pediu dinheiro a todas elas. E aí, Sol, beleza? Deixa eu te falar, ó, manda para mim aí, por favor, 300 reais pelo Pix. Eu estou agilizando os negócios aqui e aí de manhã eu já tenho dinheiro para te devolver, tá bom? Me avisa aí para eu poder te passar o número do Pix aqui. Beijo, tchau. O carro que usava para trabalhar era alugado de um primo, que também recebeu o pedido de empréstimo da mesma quantia. E aí, Ricardo, beleza? Deixa eu te falar, mano, eu estou no corre aqui, ó, e manda aí para mim 300 reais pelo Pix, por favor, que aí de manhã eu consigo dinheiro de volta para você, só para não poder agilizar os negócios aqui, beleza? Valeu, mano! O primo fez a transferência dos 300 reais, só que pouco depois, o motorista pediu mais dinheiro. Roger disse que a conta pertencia à mãe e estava no vermelho. Ricardo, então, deixa eu te falar, eu olhei aqui na conta, meu, minha mãe estava devendo essa conta e acabou descontando, cara. Ai, ai, consegue mandar aí para mim mais 300, velho? Que aí eu já desenrolo tudo isso para você no sábado. Valeu. Quando ele pediu os 300 reais, ela falou que não tinha essa quantia para depositar ou transferir. Falou que poderia estar emprestando um cartão de crédito para ele, onde ele estaria, que eu vou aí te levar o cartão. Ele desconversou e falou que já tinha arrumado o dinheiro, se ela podia estar enviando mais, sem. Oi, deixa eu te falar, Leisa. Eu consegui com o meu primo, aí eu estou já resolvendo aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu mesmo aí pela toda ajuda. No dia 31 de dezembro, pouco antes da virada do ano, a família estava reunida aqui. As mesas, todas arrumadas, a ceia disposta, mas a noite, que era para ser de celebração do Réveillon, virou apenas preocupação. Parênteses, reunidos, mas todos com o ceblante fechado, preocupados. Ninguém sabia onde estava a roja. Já devia ter aparecido, ter feito contato, ligado para alguém, pelo menos dizendo que iria atrasar. Mas nem isso aconteceu. Todos tentavam ligar, mandar mensagens, mas o celular de roja nem tocava mais. Três dias depois de sair de casa com o carro, a polícia encontrou o veículo, assim, totalmente queimado. Estava escondido em uma área rural de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Chego numa estrada de terra, onde já não tem sinal, nem nas operadoras, nenhuma das operadoras, né? E o carro estava um pouco adentro da mata, saindo da estrada de terra. Um pouco adentro, ele foi jogado a 50 metros. Puxaram o freio de mão, colocaram fogo e lá tinham os galões e o carro totalmente destruído. A falta de notícias, os pedidos de dinheiro e o carro queimado. Tudo indicava que Roger havia sido vítima de um crime. Os parentes sabiam que a situação era extremamente grave, mas acreditavam que o motorista ainda poderia estar vivo. Isso porque Roger estaria prestes a receber um pagamento da empresa de aplicativos pelos últimos dias de serviço. E a esperança era que o motorista estivesse ainda sendo mantido refém, até que os criminosos colocassem a mão no dinheiro. Mas para a dor da família, Roger já estava morto. Foi por meio do celular dele que a polícia começou a desvendar o crime. Alguém havia tentado acionar um aplicativo no aparelho. Tentaram habilitar o Snapchat e foi uma mensagem para o e-mail da vítima, com o e-mail da pessoa que tentou habilitar. E tratava-se de uma criança de 12 anos, uma pré-adolescente. E a polícia militar, através da geolocalização, chegou nesse local e conseguiu encontrar a criança e a mãe da criança. Que questionada, informou que o celular havia sido um presente de um conhecido. Pela venda do celular, Josemar Castro Souza e Israel Pereira Sena foram indiciados por associação criminosa e receptação. A partir do depoimento dos dois, a polícia identificou e localizou o trio envolvido no sequestro e assassinato do motorista. Na delegacia, os assassinos acabaram confessando o crime. E o motivo revelado para matar Roger foi ainda mais absurdo. Os bandidos acreditavam que o motorista seria um pedófilo. Só porque encontraram muitas fotos de crianças no celular da vítima. As crianças sorridentes e amadas por Roger eram apenas os filhos dele. Aí ele falou, ó, ele falou que tinha cinco filhos. Aí eu falei, pá, mas e por que tem sete vídeos aqui de cada uma de crianças diferentes? Aí eu falei, tá errada essa história, eu vou te levar para umas ideias ali, como é que era que não era, mas já foi para nós. Aí eu falei, rapaz, não, Roger está aqui, porra ver. Confesso para nós, ele não... Aí veio pegando, queria fugir tudo, não. Enquanto tu não resolver isso aqui, tu não vai... As fotos eram do filho dele que estavam usando ou não? Não, ele falou que... logo no começo ele falou que era filho deles. Com uma falsa acusação de pedofilia, o trio alega que recebeu permissão dos chefes do crime organizado para matar o motorista. Antes, ele ainda foi torturado. Eles criaram uma ilusão na cabeça deles. Eles são bandidos, são vagabundos, são covardes. Então eles criam uma ilusão, o contato que eles fizeram com alguém da facção, que determinou que decretou a morte dessa vítima. E eles foram lá, os três, levaram a vítima num lugar ergo, na Mata Atlântica, ajoelharam a vítima, amarraram a vítima, amordaçaram a vítima, deram um golpe de faca. Michael, de 25 anos, Jefferson, também 25, e Emily, de 19, foram presos por roubo, organização criminosa, extorsão mediante sequestro, tortura, homicídio qualificado, resistência, posse de munição e ocultação de cadáver. Na delegacia, Jefferson ainda agrediu o cinegrafista. Por que vocês mataram? Um crime bárbaro que tirou a vida de um homem esforçado, trabalhador, e deixou cinco crianças sem o pai.